Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar, se você soubesse o que você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra mim. Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, sei ou não ser, se querer é poder, ir até o final, se quiser vencer.